Muito bem, vamos observar essa publicação de BabyDodgeCoin que envolve as cadeias aqui. Então, tem o que? O BNB, ou conhecido como BSC, o Ethereum e o Matic. BabyDodge aqui navegando entre os três, as três portas. Dá pra ver que tem ali, basicamente, um jeito de cofre, né? E é basicamente isso que BabyDodge está nos passando, porque ele tem o prazer de anunciar que BabyDodgeSwap, que é a Multi-Blockchain, basicamente isso, Token será lançado amanhã, então tem mais um lançamento, mais uma intensificação lá no BabyDodgeSwap. BabyDodge veio observando que por ali estava ficando mais interessante, então, nas caladas, sem muito desespero, resolveu intensificar Aquela região ali que estava atraindo, né? Estava atraindo aí muita gente. E agora, essa região vai receber uma atualização importante. Lembrando que alguns tokens, né? Inclusive novos e tudo mais, alguns não eram conhecidos a partir do momento em que Se jogou ali com BabyDodge nesse quesito, acabou ganhando ali atenção, né? De alguns investidores. Plataforma caiu em cima de negociação, aproveitou o hype e conseguiu construir movimentação. E é isso, BabyDodge com a sua plataforma de investimento aí chamando atenção, né? A sua troca. Bom, está dizendo ali que o token Locker já está ativo ali no BNB com mais de 86 bloqueios, né? Então, muitos ativos do BNB. Só que é o seguinte, não faz sentido você botar somente os ativos do BNB, né? Que, evidentemente, ali vão se aproximar do token Locker e BabyDodge em relação ali, né? A bloqueio de quantidade todos, liquidez e tudo mais. Bom, por quê? Porque você observa a maioria chegando no Ethereum. BNB é basicamente uma baguncinha que o povo vai criando. Tá na geração 2.0, criou lá uma baguncinha pra falir tudo, daqui a pouco vai dar ruim mesmo. Um tal de gay pep, outro tal ali, né? Pode até ser sério, então pep morre, enfim. É mais um negócio bagunça, né? O povo já vai jogando a bagunça ali pro BSE assim que é visto. Agora, no Ethereum, o negócio já fica um pouco mais diferente, apesar de existir muita bagunça também. Então, o BabyDodge aproveitando disso, é muito mais interessante botar o Ethereum. E o Magic, que às vezes entra alguns projetos ali no blockchain Magic. E é isso. Também, né? Pra intensificar a movimentação no cofre BabyDodge. E daí, amanhã terá um lançamento extremamente importante. Por isso, voltaremos amanhã pra atualizar sobre o assunto. Até o próximo vídeo.